Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean Eu tô trazendo aqui hoje a notícia de que Death's Training vai sair para PC E não só para PC, vai sair no Xbox Game Pass É isso aí, um jogo que era exclusivo dos consoles da Sony Agora está saindo para quem tiver um PC no Xbox Game Pass Meu Deus do céu, o mundo está ficando louco É isso que está acontecendo e nós estamos felizes Porque quanto menos exclusivo tiver, melhor galera Todo mundo pode jogar todos os jogos É melhor assim galera, paz, paz nos estádios É isso que a gente tem que lutar aqui para que aconteça E está começando a acontecer mano Os jogos da Sony estão começando a vir para o PC Óbvio que no console do Xbox não vai ter Porque é um jogo que foi patrocinado pela Sony A Sony pagou por esse jogo Mas pelo menos está começando a sair no PC E também, olha isso cara, na plataforma do Xbox Game Pass Então você que não jogou aí Death's Training porque você tem só um PC Agora você pode cara, você pode pegar esse PC monstrão aí que você tem Para rodar um jogo que é lindo cara O jogo é muito bonito mesmo Os visuais são sensacionais A gameplay é questionável Eu no final das contas achei uma experiência legal Eu já zerei, eu zerei o jogo completo Eu achei uma experiência legal, não é nada incrível E nossa senhora, muito louco Mas é legal, eu acho que tem muita coisa que poderia ser muito melhor nesse jogo Eu achei o conceito dele bem legal Mas eu acho que ele viajou um pouco demais em algumas partes E ele também tentou ser tradicional demais em algumas outras partes Mas no geral a parte mais legal do jogo é essa Você andando pelos cenários que é a parte principal Você entregando as coisas de um lugar ao outro Realmente foi uma gameplay que todo mundo esperava que ia ser um saco Mas eu achei pelo menos muito divertida E muito instigante Ela realmente te desafia E faz você, né Uma ação tão simples quanto você pensa em andar daqui até ali Com umas coisinhas nas minhas costas Você fala, pô, não faço isso em todos os jogos Pelo amor de Deus E ele consegue transformar isso numa coisa desafiadora Que você fica realmente ali Interessado e intrigado em como resolver aquilo Com um desafio bem grande Não é um negócio fácil e tal Até, né, essa versão do PC Ele vai vir com uma dificuldade nova Dificuldade very hard E também vai vir com suporte pra monitores ultra-wide Então, né, vai ter um desafio maior aí Pra galera que for jogar essa versão nova do jogo aí, cara E, assim, eu recomendo Principalmente como vai estar no Game Pass Paga aí o meizinho do Game Pass Se você não tiver Se você já tem a assinatura ativa Joga aí no seu PC Testa aí por você mesmo Porque é um jogo que, pelo menos, cresceu em mim Enquanto eu tava zerando Eu gostei demais da gameplay Dessa gameplay principal, né A parte que eu não gostei foi a parte de atirar Não sei por que botaram armas e tiros Em sessões de... Jogo de terceira pessoa de tiro Que eu achei que eram as sessões uma merda Mas a parte que você tem que andar do lugar ao outro E se proteger é maravilhosa Tá, galera? Achei muito legal Mas então é isso, tá? Devs training aí no PC e no Xbox Game Pass Essa é a notícia que eu tinha pra trazer Deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso, né Sobre esse negócio de um jogo exclusivo da Sony Está saindo numa plataforma aí do Xbox, né, cara No Game Pass Que loucura é essa? Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam disso E também não esqueçam de deixar aquele monte de joinha Pra ajudar com a notificação Se inscreve no canal Clica no sininho E também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais Pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Amém?